Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1751, de hoje, segunda-feira, 10 de outubro de 2011, vamos à Manchete. Empregos, 34 mil oportunidades em concursos. Máfia fez contrabandos, mais de 500 carros. Na sessão ataque, deixaram o Mengão chegar. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site Proteja o Teu Filho de Contor. E hoje tem o seu Coringa, da coleção Profissionais de Sucesso, seu jornal último. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Jornal André Amorim Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metocientífica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! Assalto no banco. Certo dia, houve um assalto no banco. Quando os policiais chegaram e perguntaram Quem viu o assalto? Um sujeito foi logo dizendo Eu vi! Aí o policial atirou nele. Os policiais perguntaram novamente Quem viu o assalto? Um outro sujeito disse Eu não vi, mas minha sogra viu. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Máfia fez contrabando de mais de 500 carrões. Os 102 veículos de luxo apreendidos sexta-feira são só o começo. Receita Federal calcula que Quadrilha importou centenas de outros modelos, ilegalmente. Detalhes na página 14 do dia. Empregos. 34 mil oportunidades em concursos. Salário chega a 19 mil reais. Chances são para todos os níveis de escolaridade. Detalhes na página 22 do dia. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, o Parada Gay 2011 reúne milhares de pessoas na praia de Copacabana. Nas páginas 38 e 39, na coluna de Léo Dias, ex de Richarlison, Letícia Carlos abre o jogo. Não rolou sexo entre a gente. Aliás, para quem não sabe, o Léo Dias, ele trabalhou na coluna Retrasse da Vida do Jornal Extra. E estreou ontem no Jornal o Dia. É isso aí. Na nova sessão de domingo. Ok? Na nova sessão, o dia de domingo. Muito bem. Na sessão ataque, deixaram o Mengão chegar. Bottinelli ficou emocionado com a virada no clássico. Melhor atuação pelo Flamengo. Dois golaços do argentino Bottinelli, aos 41 e aos 44 minutos do segundo tempo, garantiram a vitória de virada do Rubro Negro no Fla-Flu. De volta à zona da Libertadores, Flamengo está em quarto lugar. Há quatro pontos do líder Timão. Vasco perdeu por 3 a 0 para o Inter. Detalhes entre as páginas 3 e 9 na sessão no Caderno Ataque. Como hoje é segunda-feira, é Caderno Ataque, tá gente? Na página 31, na coluna de Regina Rito, Cláudia Leite revela a mensagem de Hebe antes do Rock in Rio. Na página 19, na sessão Economia, Polícia Rodoviária Federal, abrirá 4.500 postos de trabalho. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, prova de seleção para o Pedro II é suspensa por ordem da justiça. Especial, nas páginas 4, 5 e 6, Cristo Redentor, 80 anos. Veja as mudanças do Rio nas últimas oito décadas. E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Bispo Raul Bera, em problemas com o Bispo Marc Oele, por apoiar homossexuais. México, Bispo em problemas com, por trabalhar com homossexuais. As declarações do Bispo Raul Bera, chegará aos ovisos de Marc Oele, prefeito da congregação para os Bispos, e não deixaram de inquietar a cidade da autoridade romana. É a associação Saneredo, que dirige o referido bispo, através da qual se relaciona e presta serviços de ajuda à comunidade gay. É a referida associação em sua relação com a comunidade gay, a que preocupa a Roma. Informa a notícia. O bispo de Saltigio, Raul Bera Lopes, expressou, diante da imprensa, o apoio que lhe manifesta a Roma a seu trabalho com homossexuais, manifestação que não foi bem recebida por autoridades da apoia romana. As autoridades vaticanas temem que o trabalho apresente a igreja como uma máfia a serviço de criminosos sexuais. Afirmam que em sua atividade descuida o alimento espiritual do rebanho, pois participa de marchas de apoio à paz que organiza o poeta Javier Sicilia. Gira em defesa dos presos, luta contra o narcotráfico e viagens constantes ao estrangeiro, dos quais não rende conta a ninguém, nem em propósito, nem em financiamento. Enquanto a paráquia se cai em pedaços, afirmam os fiéis. Uma das maiores críticas que pesam sobre o bispo é o fato de que em seu proceder não somente as defesas homossexuais, senão que se sente precedente de tentar normalizar as preferências sexuais em sua comunidade. Por todo ele, parece que seu sacerdócio está com um fio diante do enxame de Roma. Surpresa tanto o salto no Vaticano pelo bispo de Saltigio. Se for a mesma igreja católica apoiada por aquele, a verdadeira máfia que encope os criminosos pedófilos, que possui, alimenta o rebanho com esterco de suas homilias, e envelhece os povos com a imundície de seus credos. Um rato temeroso de que os ratinhos possam comer. O que é isso? Ou, então, o doce, né? Já que os ratos gostam mesmo de doce, né? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Fernando Tedeschi, cunhado de Michel Temer, nua na Playboy. Enquanto o ensaio não fica pronto, ex-comissário de bordo está na sessão Happy Hour da publicação de outubro. Depois de muita negociação, Fernando Tedeschi, irmã da vice-primeira-dama Marcela Temer, assinou com a revista Playboy para ser capa de uma das próximas edições da publicação. Enquanto o ensaio completo da lua não sai, os leitores da publicação terão a oportunidade de conferir fotos extensuais da ex-comissária de bordo na sessão Happy Hour de outubro. No começo, meu cunhado Michel Temer, vice-presidente da república, não gostou muito. Minha mãe ficou brava. Minha irmã se surpreendeu. Disse Fernanda, que revelou que pretende se candidatar nas próximas eleições. Na sessão Happy Hour, a lua aposou para as lentes o fotógrafo Luís Crispino e mostrou toda a sua sensualidade em um ensaio que aparece só de sutiã preto. A Playboy ainda não informou quando será lançada a revista com Fernanda Acaba. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Patrícia Maldonado perde trabalho por estar grávida. Patrícia Maldonado usou seu Twitter na tarde, hoje, segunda-feira, já 10, para desabafar. De acordo com a jornalista, ela perdeu um contrato de trabalho depois que a empresa descobriu que está grávida. A aposentadora está esperando seu segundo filho. E ficou chateada com a situação. Estou chateada. Uma empresa conhecida me contratou para um evento em agosto. Me fez garantir que eu não ia furar. Pagou antecipado na semana. Pagou antecipado. Na semana passada, descobriu que estou grávida. E agora querem rescindir o contrato. Ué, me contrataram pelo corpo ou talento? As mulheres lutaram tanto para ter direitos, mas não é isso que acontece na prática. Que pena escrever. Depois do desabafo, Patrícia, que é contratada da Band, começou a receber centenas de mensagens de seus seguidores perguntando se a tal empresa seria emissora paulista. Mas a aposentadora defendeu a emissão em que trabalha. Não, gente, não foi a Band. A Band me dá o maior suporte. Encaram super bem minha gravidez. O que eu fico triste é que o mundo mudou tanto em alguns aspectos, mas continua machista ao extremo em outros. Que pena. Mas tudo bem. O mundo dá muitas voltas. Tweetou Patrícia. Patrícia anunciou recentemente em seu Twitter que estava grávida de seu segundo filho, fruto de relacionamento com Guilherme Arruda. O casal já tem mina de um ano. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1751 de hoje. Esta feira, 10 de outubro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, minha sobra cansada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.